Olá meu querido Geek, tudo bom com vocês? Aqui é Luciano Soares do canal Oi Geek E no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que costumeiramente eu estou fazendo Que, alguma vez ou outra, eu estou gravando alguns vídeos envolvendo algumas notícias ou Geek News Envolvendo o mundo de Dragon Ball, a franquia de Dragon Ball, também alguns jogos de Dragon Ball Ou até alguns personagens, histórias, sagas, dentre outras coisas Além do mangá também, né? Que tá super bacana Só que no vídeo de hoje eu resolvi gravar um pouco a tela do meu computador De que, às vezes, eu sempre gosto de trazer alguns desafios envolvendo alguns quizzes pra vocês Mas no vídeo de hoje eu vou inventar de brincar de responder quizzes Não sei se são fáceis, não sei se são difíceis, mas vou responder esses quizzes para todos vocês, beleza? Então, pra darmos início aqui a este vídeo, eu vou colocar aqui no Google Quiz Dragon Ball Será que a gente encontra alguma coisa? Não sei, hein? Vamos lá! Olha, como vocês estão vendo aí na sua tela Encontramos alguns quizzes Quiz Dragon Ball e testes de personalidade Teste de personalidade Quiz Dragon Ball em geral Quiz e testes de personalidade Deixa eu olhar esse primeiro aqui Como vocês estão vendo aí na sua tela Nós podemos perceber alguns quizzes envolvendo Dragon Ball E também poderia ser até alguns Não sei se são fáceis, não sei se são difíceis Mas olha só Quem seria você em Dragon Ball Z GT ou Super Dragon Ball Quiz Qual transformação você é em Dragon Ball Z Você realmente conhece Vegeta? Será que você, meu querido Geek Será que você realmente conhece Vegeta? Então vamos clicar aqui nesse quiz Pra ver o que a gente consegue conhecer de Vegeta, hein? Então, antes de começar esse quiz Vai logo mandando a sua energia aqui no like Mande sua energia aqui no like Mande sempre Deixe sempre o seu comentário aqui nos vídeos que a gente faz aqui no nosso canal Porque isso nos ajuda demais E também, você deixando o seu like em todos os nossos vídeos Isso mostra pra o YouTube que realmente este conteúdo é interessante Que esse conteúdo é bem bacana E é bem legal E ele começa a tentar compartilhar com outras pessoas, beleza? Então, você é um personagem de... Vegeta é um personagem de Dragon Ball Z, ZK, GT, Super Heroes Criado por Akira Toriyama Neste quiz, você vai testar os seus conhecimentos sobre ele Quais serão as perguntas, hein? Olha só que legal Primeira pergunta Na luta contra Goku Ele usa um ataque para deter o Kamehameha 3x Kaioken de Goku Qual foi? Final Flash Outro Big Bang Attack Ou Galee Kihou? Bem, eu acredito que a resposta dessa aqui Será Galee Kihou Acertei Bacana Vamos pra segunda pergunta No Torneio do Poder Vegeta consegue usar uma nova transformação Qual é ela? Super Saiyajin 5 não Super Saiyajin 3 não Então só sobra essa Só que este nome aqui tá errado, hein? No caso é Shinka Mas o certo... Mas essa Super Saiyajin Blue Evolution está certa Que no caso é a versão Shinka Ó, acertei Terceira pergunta No novo filme do Broly Vegeta apresenta uma nova transformação Qual é ela? Super Saiyajin 4 não Super Saiyajin Deus possa ser Kaioken Bem, então É o Super Saiyajin Deus, não é? A quarta pergunta é Na saga Frieza Vegeta conta uma coisa para Goku Qual foi? A história dos Saiyajins A história de Frieza Ou a história dos Namekos Seijins Bem, eu acredito que lá na saga Frieza Não, ele não vai contar A história de Frieza Eu acredito que não vai Contar Namekos Seijins ou Saiyajins Bem, Saiyajins lutando contra Goku Então eu acredito que a história dos Saiyajins Isso, acertei Quinta pergunta Na saga Cell Vegeta consegue uma nova forma Qual o nome que Vegeta dá para esta forma? Super Vegeta Eu acredito que seja Super Vegeta mesmo Que ele fica bem fortinho, né? Em relação a essa imagem aqui, ó Essa imagem, então, é o Super Vegeta Não vou nem olhar o resto das alternativas Seja a pergunta Na saga Bu Vegeta ganhou uma marca para ficar mais forte Qual o nome dela? É o Madin Ah, marca Madin Com certeza E última pergunta Qual o primeiro filho do Vegeta? Nossa, Tranks, né? Calculando o resultado O que aparece para a gente? Certo Você sabe de tudo E mais um pouco de Vegeta Parabéns Você é um verdadeiro fã dele Olha só que coisa legal Sei não, hein? Vamos olhar outro quiz aqui Bem, vou vendo aqui outros testes Vamos ver um outro aqui Para que a gente possa, porventura Tentar resolver Quizz dos animes Dragon Ball Vamos olhar isso aqui Vamos olhar isso aqui Para ver o que aparece Ah, Dragon Ball Dezessete Dezesseis Ah, mas primeiro O Super Vamos lá Dragon Ball Super 1 Confira que você sabe sobre o anime Dragon Ball Super Quais eram os Saiyajins que ajudaram Goku a se transformar em Super Saiyajin Deus pela primeira vez? Bom, essa primeira alternativa não é Porque Bardaku não estava Nappa também não Pan pode ser Goten Sim, mas falta a quinta pessoa Eram cinco Não Videl não é Saiyajin Já que pede Saiyajin Então aquilo seja só Pan Quem ressuscitou o Freezer no anime Lá em Dragon Ball Super? Vegeta não foi Gohan não foi Taguma Não lembro Possa ser Sorbet também possa ser E Pilaf Não Taguma e Sorbet Eu acho que é Sorbet Quem derrotou o Freezer? Goku Vegeta Não Gohan Goku Não Não Gohan não foi Bills não foi Tenja Vamos com Goku Goku Quem derrotou o Freezer lá em Dragon Ball Super? Eu acho que ele foi Goku Quais os nomes dos irmãos de Bills e Whis? Ah, Champs e Vados Olha, isso já estava aqui quase marcado Hits e Vados não é Contra qual universo 7 disputou um torneio para possuir a Terra e a Super Saiyajin Dragão É aquele torneio do universo 6 Então é essa aqui Quem garantiu a vitória do universo 7 durante o torneio? Bom, se não falou torneio do poder, pode ser torneio do universo 6 Quem sobrou por último foi Monaka Monaka Quando o Trunks do futuro volta para o passado, ele ataca alguém pensando ser um inimigo Quem? Trunks do futuro quando volta para o passado Ele estava no futuro, voltou para o passado Ele, Goku Ele pensa que é Black Quantas vezes Goku, Vegeta e Trunks do futuro foram na Máquina do Tempo para lutar com Black? E aí meu querido Geek, você lembra quantas vezes Goku e Vegeta e Trunks do futuro foram lá na Máquina do Tempo para lutar com Black? Bem, nessas alternativas aqui, 4 não foram, é um número exagerado, 6 é muito exagerado também Bom, eu acho que seja 3 3 contando, vai, volta, foi de novo, é 3 Quem acabou de vez com Black? Ah, é claro que foi Zen-O Você lembra meu querido Geek? Que Zen-O Ele foi lá, Goku apertou o botãozinho, né? Quantas flexões Goku e Vegeta fizeram no episódio em que Champa visitou Bios? Bem, deve ser bem 50 mil Vamos lá, conferir respostas Bom, eu acertei a primeira, Vegeta, Gohan, Goten, Trunks e Pan Acertei a segunda, que foi Sorbet Acertei a terceira, que foi Goku, né? Que derrotou o Frieza Acertei a quarta pergunta Acertei a quinta pergunta, que envolve o universo 6 Acertei a sexta pergunta, que envolve Monaka Acertei a sétima, que foi Goku, né? Que Trunks atacou ele Acertei a oitava, que foi em relação ao número de vezes que vai e volta Zen-O, acertei Ah, acertei 10-10 Que bacana, que bacana, que bacana Legal, hein? Vamos pra outra aqui Não, outra Quizzes Dragon Ball Vamos lá Não tem nem o que que tem, eu começo com o número 1 Dragon Ball GT Vocês gostam Dragon Ball GT, meu querido Geek? Então, vamos brincar com Dragon Ball GT O que Goten é de Pan Deve ser tio, né? Porque Pan, ela é filha de Gohan Gohan é irmão de Goten Então, ele deve ser tio mesmo Qual é a cor da roupa de Bra? Vermelha É que ele seja vermelha, né? No último episódio de Dragon Ball GT Goku vai embora com quem? E aí, meu querido Geek? Você lembra de Dragon Ball GT? Muita gente chorou e ele foi embora com Shenlong Qual o nome da empresa onde é construída a nave Que leva Trunks, Pan e Goku Em busca das esferas de o dragão? Será que é a corporação Capsule? Não tô lembrando mais, não Ou é a corporação... Não, deve ser a corporação Capsule Não é possível Qual o nome da mãe de Pan? Videl Quem dublou a Pan? Pronto, não lembro mais Quem dublou a Pan? Será que foi a Jussara Marques? Priscila Conception Vamos lá, essa aqui Qual é o nome do robô Para localizar as esferas de dragão? Inclusive, Pan não gosta muito dele Eita, é Gil Será que serve assim? Gil Sei lá, vai ficar assim mesmo Não lembro mais como é que serve o nome dele não Pan e Brás são amigas? São amigas mais ou menos Não lembro mais Qual é a cor da mochila que Pan usa? É azul Como Pan acalma Goku quando ele se transforma em um grande gorila nos últimos episódios? Brigando com ele, batendo nele Ela não faz nada, mostrando fotos Ah, isso aqui vai Então Vamos lá É tio, acertei Vermelho, acertei Xelong, acertei Corporação Cápsula, acertei Videu, acertei Errei Eita, Jussara Marques Nossa, desculpa, hein Jussara não lembrava do seu nome Ah, faltou Eu troquei aqui, ó Gil Ah, se escreve assim Eu não lembrava como se escrevia Vai Pan e Brás são amigas? Mais ou menos Elas nunca são vistas juntas em um episódio Não lembrava disso Qual é a cor da mochila que Pan usa? Azul Acertei E mostrando de fotos Está certo Vamos voltar lá para o nosso último quiz aqui do nosso vídeo de hoje Então vai ficar muito extenso, não é não, meu querido geek? Olha esse Racha Cuca número 1 Dragon Ball Gostei desse site de Racha Cuca? Visitem lá o rachacuca.com.br Tem quizzes bem massa mesmo Quais os principais ataques de Goku? Eu acredito que seja Kamehameha e Ma Senko Piccolo se funde com Kami Samai com... Não lembro Não lembro com quem Piccolo se funde É Kami Samai... Sei lá Não, Grande Patriarca, não Eu vou colocar aqui dentro Não, dentro não é não Não lembro Não lembro, não lembro, não lembro Me perdoem, mas eu não lembro Quem Piccolo se funde Que é a Kami Samai e outra pessoa Não lembro quem é a outra pessoa Não é Daikai... Não, Daikaiuxin não Eu vou colocar aqui Grande... Opa Grande Sacerdote Não lembro Não lembro, não lembro, não lembro Quantos episódios tem Dragon Ball Z? 291 Os nomes das fusões de Dragon Ball são Então... Vegito Gotenks Piccolo Das fusões Das fusões de Piccolo Eu acho que é Kibitoshin Kibitoshin É, que eles se fundiram Qual é o nome do vilão Da última saga de Dragon Ball GT? Qual é o nome do vilão Da última saga de Dragon Ball GT? Nome da última... Qual é o nome do vilão Não lembro Não lembro, não lembro, não lembro Qual é o nome do vilão Da última saga de Dragon Ball GT? Tem aqui um E, um S e um L Eu pensava que era Li Shilong Ou veio na minha cabeça Omega Shilong Que é Esferas de... Será que é uma Esfera de Seis Estrelas? Não Não lembro, não lembro, não lembro Coloca aqui Esferas Seis Li Shilong Não é só assim, Li Que idade tem Gohan na saga Bu? Gohan tem 17 Não lembro Qual o personagem que mais morre na série? Kuririn É Kuririn ou Piccolo Mas eu acredito que seja Kuririn Qual o nome do Shenlong de Nameko? Porunga A gente fez um vídeo um dia desse aqui Qual foi o primeiro mestre de Gohan? Piccolo Quem inventou a Genkidama? Senhor Kaiô Vamos lá conferir as respostas Ah Nail Nossa Não lembrava Desculpa Nail Ah Faltou Godita Não lembrava de Godita Não lembrava de Godita Não lembrava de Godita Mas também Kipto Shin também é uma outra fusão Logo Veio logo Kipto Shin na minha cabeça Rapaz Godita Não lembrei Evil Shilong Evil Shilong No caso Evil Shilong Não lembrava Dezesseis Errei Kuririn acertei Porunga acertei Piccolo acertei Senhor Kaiô acertei Bem interessante Mesmo E o comentário Geek de hoje É de Rodrigo Dantad Tudo bom Rodrigo? Um salve pra você Ele comentou o seguinte Imagine ter Dragon Ball Super Com animação de Dragon Ball Z Realmente vai ficar bem massa Hein Rodrigo? O Geek Hulk Smash Comentou o seguinte Eu acho que o Broly Vai estar nesse novo filme Espero que sim Hein Hulk? O Geek Ronald Mikael Comentou o seguinte Oi Geek O novo filme seria bom Mas se o anime voltasse Esse ano Seria ótimo Verdade Hein Ronald? O Geek Canal Vitando Comentou o seguinte Oi Luciano Obrigado por usar Meu banner Olha rapaz Muito obrigado Eu que agradeço A você Por ter disponibilizado Ou nos presenteado Com um banner Com um banner Aqui no nosso canal Se você ainda não viu Nosso banner Dê uma olhadinha Aqui no nosso canal Ficou um banner Bem bacana Se vocês porventura Quiserem visitar o canal Do canal Vitando Dê uma passadinha lá Beleza? O Geek King Lendário Comentou o seguinte Boa noite Geek Sensei Ótimo vídeo Muito obrigado hein King O Geek Josafá da Silva Comentou o seguinte E aí Luciano Qual é a sua ansiedade Para esse novo filme? Cara A minha está muito alta Espero que seja verdade mesmo Verdade hein Josafá E o Geek Gun CS Comentou o seguinte Um filme de Bardaco E do Rei Velita Ia ser da hora Realmente em ganhos Ia ser muito massa mesmo E Geeks Não se esqueçam Se você porventura Deseja desenhar Super bacana E você é bem iniciante Neste mundo Não se esqueça E dá uma passadinha Lá no curso Desenho do Método Fan Art 2.0 Eu vou estar deixando O link aqui na descrição Desse vídeo Beleza? Bem Eu vou ficando por aqui Mas se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Aqui neste vídeo Comenta aqui nos comentários O que você achou Sobre tudo Que eu comentei aqui Neste vídeo Apresenta esse vídeo Lá para os seus amigos Lá no Whatsapp Lá nos grupos Do Telegram E também Para aquela pessoa Que ainda não conhece O nosso canal Oi Geek Me siga lá Nas redes sociais Lá no Instagram É arroba Oi Geek Oficial Tá bom Meu querido Geek Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.